Olá, sou o Rui Silva, sou o Pedro Portela, sou o Tiago Rocha e sou o capitão da Seleção Nacional. Este é o Time Out. Finalmente. Acho que foram muitos anos de perto de conseguirmos chegar a uma fase final. Finalmente conseguimos e queremos mostrar que temos valor para continuar a ir às fases finais. Nunca ter conseguido que Portugal atingisse este patamar sempre nos custou muito, porque sempre ambicionámos isto desde que somos jovens até chegarmos à Seleção A. E lá está, a minha palavra finalmente acaba por encaixar na perfeição. Eu acho que podemos dizer que o próximo passo, falo por mim, era deixar de sermos heróis por termos conseguido e ser algo normal estar lá nos europeus e mundiais. Não ser por acaso que vamos a este europeu, mas agora daqui em diante começar a ir sempre aos europeus e mundiais e europeus e mundiais. Dentro do próprio europeu, como se costuma dizer, o céu é o limite, por isso nós próprios também ter consciência daquilo que vamos enfrentar, mas ambicionar ao máximo, seja o que for. O céu é o limite. Está a ver? Espanha. França. Alemanha. Croácia. Já tem aqui outras lá esta linha. Já disseram a Suécia? Suécia. Bélgica. União Soviética. A Tertelha ganhou alguma naquela altura. Rússia, não? Ah, então... E União Soviética? E a União Soviética, isto não existe. Mas na altura era União Soviética, não era Rússia. Não era Rússia, já era Rússia. Não era nada. Dinamarca. Eu digo a Dinamarca, Dinamarca. Roménia. Mas a Roménia nunca ganhou, de certeza. Quando era? Em Babes. Não, mas lá, quando eram a superpotência, se calhar ganharam. Sabemos da qualidade tanto da França como da Noruega e também da Bosnia, que já já defrontamos algumas vezes. A Noruega joga em casa, uma adversidade também muito grande. Acho que é um país com cultura... Com muita cultura também anvilística e com muita tradição, não é? E com grandes jogadores. E a França, acho que dispensa qualquer apresentação. Sabemos da enorme dificuldade que vamos encontrar pela frente. Acho que também não temos que, se calhar, toda a gente nos vê como uns Altsadas, não é? Vamos jogar contra a França, que é das melhores seleções do mundo. A Noruega, que é das melhores seleções do mundo. E nós queremos ganhar as melhores seleções do mundo. É simples, não é? E vamos ao europeu, por isso é que vamos jogar contra a França. Sim. Eu acho que sim, pelo que nós fizemos. Eu sinto isso tanto de lá fora ao jogar e acho que têm muito mais respeito por Portugal do que tinham antes e isso deixa-nos orgulhosos. Nestes últimos anos as próprias equipas portuguesas têm mostrado muito valor nas competições europeias e a nossa seleção também. O facto de ganhar uma potência mundial faz com que toda a gente olhe para nós com outros olhos e certamente que vamos estar com os olhares mais expostos sem nós. Eu penso que responsabilidade temos que ter sempre. Acho que estamos a defender um país, nos representamos Portugal e que temos que ter sempre responsabilidade para fazer o melhor. que fomos os escolhidos dentro de todo o leque que há dos jogadores de Andoval para representarmos Portugal em este europeu, neste caso. E essa responsabilidade, mas é uma responsabilidade boa por isso mesmo. Eu digo a Dinamarca. Eu acho que poderia escolher seis, talvez. Para a França, a Noruega. São duas que estão no nosso grupo. A Alemanha. A Alemanha, a Espanha, a Dinamarca. São tudo seleções sempre que podem alcançar o ouro. Carlos Galambas. Não foi. Não foste substituí-lo. Fui, mas ele também teve lá. Tiago Rocha. Não, que eu não joguei. Mas o Galambas também não jogou? Ele jogou. Ah, ele jogou. Rui Silva. Outro. Ricardo Costa. Ricardo Andrinho. Eduardo Filipe. Carlos Rezende. Não, está mal. Miguel Fernandes. Ricardo Dias. Acerto. O Tiago teve lá. Pois, isto é injusto. Ele esteve lá. Não, não, não. És tu, és tu. Candeias. Candeias. Bé. Não sei quem eram os guarda-redes. Quem eram os guarda-redes? Não, não posso dizer que já está aqui guardado. Eu acho que era o... O Ricardo Correia. Ricardo Ferreira. Carlos Ferreira. O Figueira. Carlos Carneiro. Carlos Marques. Não? Bé. David Tavares. E eu já tenho aqui mais dois. Álvaro Rodrigues. Inácio Carne. Luís Bogas. Chico Leia. Luís Gomes. Luís Gomes. Pedro Gama. Este gajo estava lá... Manuel Aredes. Pois é, Manuel Aredes. Manuel Aredes, será a minha vez. Fui eu. Fui eu que disse. Luís Gomes. Croácia. Rússia. Dinamarca. Não sei, não sei. Faça a minha ideia. Eu sei, eu sei qual é. Eu acho que é... Opa. Noruega. É, sei. No fundo, acho que se dá toda a gente bem e temos todos o mesmo objetivo que é jogar bem e entrodar-nos bem para representar-nos da melhor forma o nosso país. Dos graúdos aos miúdos, acho que é uma relação excelente que temos, talvez por começar a aparecer conjuntos de gerações que, embora jogassem em clubes diferentes, tiveram uma formação em conjunto e depois também de existirem depois esses graúdos como o Tiago. Como o Humberto. Não é uma diferença de 78 anos, mas são os mais velhos, é a realidade, mas que sempre nos acarinharam e sempre nos tentaram mostrar o melhor caminho para atingirmos este objetivo. Eu acho que nos pivôs temos peso, acho que é peso e força, acho que... Não há falta de peso, não. Não há, não. Também os pivôs têm de ser pesados. Exato, por isso mesmo, é força e peso, acho que é um... E velocidade. E velocidade, isso. Na baliza temos desde dos idosos. Temos dos idosos aos jovens, acho que. Juventude e experiência, acho que, conjugada, acho que dá um bom resultado. As pontas. As pontas, aquilo não serve para nada. Eles estão lá nos cantinhos, à espera da bola. Então acho que tem de ser, olha, velocidade, só isso. E finalização. E estão nele, depois. Os gays não falham. São os melhores. Laterais. O lateral também não tem de pensar muito. É, bola e... E chuta. Mas eu acho que o nosso problema é eles só terem os centrais de pensar. Isso é o problema. Se fossem os outros a pensar por eles, era melhor. Temos que ver quem é que fica mais próximo. Eu digo 298. Se tu embarcas muito, está bom? 306. Eu digo 354. Está melhor, eu pensei que é a finalizada. Já passou o tempo. Nicola Carabatic. Não sei o que vou. Lázaro. Ópá, eu tenho dois. Mas vou dizer. Guigou. E eu sei o outro. O outro é muito simples. Gensheimer. Não. Fou. É qual é a posição? A ponta esquerda. Ah, é o Islém de Ex. Segura-te. Ah, foi eu que disse o primeiro Islém de Ex. Islém de Ex. E eu fico. E eu fico. Portanto. Principalmente para os jovens, mas acho que para todos. Acho que é uma boa rampa de lançamento, na minha opinião. Eles também têm vindo a fazer bons resultados na formação. E isto que o Tiago também referiu ao bocado, as equipas portuguesas também atingirem bons resultados nas competências europeias, também já faz com que mesmo na formação as pessoas já olhem para os jogadores portugueses de outra forma. E isso, é óbvio que tanto o ministro europeu também é mais uma rampa de lançamento, claro. O mais importante não é isso. Acho que pode ser uma rampa de lançamento, por acréscimo ou bom desempenho em termos de equipa. Porque se formos a pensar individualmente, aí vou chegar ali para mostrar que sou, que tenho qualidade para conseguir algo individual. Acho que não nos vai levar a bom porto. O que é isso? O Sigurso. Não. Não. Sou eu? Carabatitos. Não é um borrisiano. Já disse, já disse. Respondeu. Miquelas. O Maia. Não. Não. Não faço isso. Carlos Galera. Já disse. Já disse. Carlos Galera. Não tem nenhum português. Jerão Fernandes. Dinah. Teu amigo. Guigo. Lázarov. Raul Entre Rios. Alberto Entre Rios. Caspar Witt. Knudsen. Balic. Eu vou chegar lá. Ana, falha, falha. Ana. É, é, é. 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 Eu gosto de ir ao Seth. VORI. VORI. I got VORI. VORI. Como é ruído. Velho, tive na dúvida entre o VORI e o VALI. Tchau, tchau.